É muito instintivo, a gente consegue, como se diz, elaborar peças assim no estalo. Eu falei, eu vou fazer isso e acredito muito naquilo que eu estou fazendo e vai ficar muito boa. Com oito anos de idade eu aprendi o ofício de artesã, que vem da minha descendência, da minha avó, bisavó, minha mãe, minhas tias. Aprendi a fazer o crochê. Com o dinheiro do artesanato que eu pago cursos para os meus filhos, é com o dinheiro do artesanato que eu sobrevivo. Não desiste dos seus sonhos, que o artesanato é muito importante nas nossas vidas. E que se a gente tem um sonho, a gente tem que correr atrás. E nunca é tempo para começar. Não foi o tempo para mim. Para mim isso é o começo.